A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A colheita do arroz na safra 2016-2017 no estado do Rio Grande do Sul continua em evolução segundo o levantamento semanal do Instituto Rio Grandense do Arroz. Um dos fatores para esse avanço foi o tempo. A colheita está um pouco mais adiantada porque os produtores conseguiram semear mais cedo e o clima colaborou. As expectativas para esse ano são muito boas, segundo os arrozeiros. A única reclamação é o preço da saca do arroz, que teve uma queda brusca perante os outros anos e tem a tendência a diminuir ainda mais por estar apenas no início da safra.